E esses aumentos seguidos no preço dos combustíveis têm um impacto muito maior do que a gente pensa, né? Não é só para quem tem carro que isso atrapalha a vida, não. Esse é o assunto de hoje na nossa pausa gostosa do café. A gente recebe aqui nos estúdios a economista Josi Gomes. Josi, bom dia! Bem-vinda, prazer tê-la aqui. E eu falei agora isso, né? Aumentou a gasolina, aumenta o diesel, aí depois vai aumentar o álcool. Esses combustíveis, quando aumentam, eles não só afetam a vida de quem tem carro, afetam a vida de todo mundo e por que esse efeito dominó acontece. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, os combustíveis, de um modo geral, estão totalmente relacionados ao nosso cotidiano, à nossa vida, né? Se não através de automóveis particulares, mas de ônibus, de caminhões que transportam a mercadoria, de caminhões que transportam até os combustíveis. Tudo vai... é uma cadeia, né? Isso, tudo depende da gasolina, depende do diesel e constantemente temos tido aumentos significativos. E isso é interessante compreender... Obrigada. E isso é interessante compreender como é que se dá esses aumentos consecutivos, né? Por que o Brasil, que tem uma Petrobras, que fornece, como é que justifica ter aumentos tão significativos? E essa é a pergunta de todo mundo, né? Poxa, a gente produz gás, por que tá tão caro? A gente tem álcool, por que tá tão caro? Por que a gasolina sobe tanto? A gente equipara o preço com o preço mundo afora, é isso? Sim, o preço do barril do petróleo está equiparado com o dólar. O dólar é uma moeda que, de uma certa forma, dita o preço. Esse é um dos fatores. E o outro é essa guerra com a Ucrânia e a Rússia. A Rússia é um dos maiores fornecedores de insumos para a produção do diesel, por exemplo. Inclusive, o diesel tá até ou igual ou mais caro que a gasolina, coisa que nunca chegou, né? Mas isso é justificado exatamente por isso. Porque essa guerra com a Ucrânia e a Rússia acaba prejudicando e afetando diretamente o preço. Esse aumento nos preços é um caminho sem volta? Olha, as previsões não são muito boas. E é por isso que a gente precisa tomar algumas medidas nesse sentido. O que a gente pode sugerir a nível de economia para todos nós? Isso a gente já tá com o pé no freio faz tempo, né, Duvas? A gente, inclusive, não só tá com o pé no freio, mas já puxou o freio de mão. Há muito tempo, né? Já deixou o carro em casa. Tá difícil. Queria algumas medidas práticas para no dia a dia a gente não sentir tanto esse impacto ou é praticamente impossível não sentir o impacto? Bom, a gente vai sentir de um jeito ou de outro. Mas é necessário que a gente possa avaliar alguns investimentos ou alguns custos que a gente, se puder substituir, né, se puder minimizar com certeza e gerar uma certa reserva vai ajudar bastante. Esse aumento no preço dos combustíveis também automaticamente gera um aumento em alguns produtos, né? Que para chegar até a nossa cidade, a nossa casa, a nossa mesa, eles precisam desse caminho, do transporte e automaticamente esse preço é repassado para nós que estamos lá na ponta final consumidores, né? Na hora de comprar o açúcar, o arroz, o feijão, o óleo, a carne, fica tudo muito complicado, né? É, na sua maioria. A Europa, por exemplo, ela passou a ficar muito dependente dos Estados Unidos porque antes quem fornecia determinados insumos era a Rússia, mas com essas sanções econômicas acabou dificultando essa relação. E isso afeta diretamente a gente, em todos os aspectos, né? Tudo é transportado, e o Brasil especialmente porque há uma dependência imensa de caminhões, né, para transportar a mercadoria. A gente não tem, não faz tanto uso de trens, de outros meios de... Fluvial, né? Muito pouco. Muito pouco. E ainda que fosse, né, haveria uma dependência do diesel, ou seja, não é só a gasolina, mas também o diesel hoje, ou seja, a situação de uma certa forma agravou em função disso, porque o diesel também houve aumentos. Então, o que a gente sugere, né, para que a gente possa minimizar esses impactos no nosso bolso diretamente? É o que a gente sempre sugere aqui. Faça uma avaliação, um diagnóstico da sua vida financeira. Põe na ponta do lápis exatamente o que você pode fazer. Na matéria anterior, a gente falou sobre empreendedorismo. É algo que realmente pode ser também colocado em prática. A gente está vendo a migração de algumas atividades, algumas funções, profissões, exatamente porque pode gerar um ganho maior. E a gente também viu, né, inclusive as pessoas falando que colocar em prática o sonho da vida, mas também com cautela a responsabilidade para aquela economia tão difícil de se fazer, você não colocar de uma hora para outra, né, no lixo. Por um negócio, empreendimento que não deu certo, que não dá certo, tudo com muita cautela e estudo para que o sonho da vida não se torne a dor de cabeça da sua vida, né? É, exatamente, para que tudo isso não se torne um pesadelo. Conhecimento é fundamental, é algo que realmente pode fazer a diferença e garantir o sucesso de qualquer negócio. Josi, muito obrigado, bom dia, boa semana e bom trabalho para você. Ou está de folga hoje? Não, estou de folga, está tudo normal. Um beijo, toma aí um cafézinho gostoso, um grande abraço.